E no vídeo de hoje vamos fazer um bolo, um bolo não, o melhor bolo de Nutella da 4ª planilha, né? O maior bolo de Nutella... Era de Nutella? É de Nutella. É bolo de Nutella? É bolo de Nutella. É bolo de Chocolate. Sem... Não, não era de Ninho, era de Ninho. Não, era de Nutella com Ninho. É de Nutella com Ninho. É cheio de Ninho. E mano, lembrando que é a primeira vez que eu vou fazer bolo na minha vida, a Bonita tentou fazer um bolo no canal dela. Sempre dá ruim. Todo mundo que me acompanha sabe, sempre dá ruim. O último bolo que ela fez lá foi o de 300 mil e deu ruim, não deu? Quebrou todinho, gente. E é isso, vai ser a minha primeira vez tentando fazer bolo, tomara que dê certo. O maior ajudante, né? Que eu sou profissional. Ajudante profissional em quebrar bolo, em queimar bolo, né? Queimar bolo. Tomara que a gente não queime tua cozinha, sabe? Fazer brownie de Padura. Que é Padura, mano. Daria é Padura. Mas é isso, mano. Vamos lá tentar fazer. Você vai acompanhar esse enrolê de hoje. E agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes, né? Porque tem que ter ingredientes, né, mano? A gente... Vou mostrar também um vídeo que foi o que eu vi no TikTok. Eu não vou mentir, eu vi o vídeo no TikTok. E eu falei, mano, a gente tem que fazer esse bolo no canal. Vou mostrar pra vocês o vídeo agora aqui em modo acelerado com musiquinha. Esse aqui é o vídeo, mano, do bolo pra vocês verem. Olha só, deixa eu só dar uma acelerada aqui. Quer dizer, cadê? Dar uma aceleradinha aí, ó. Ela fazendo tudinho. É um bolo muito delicioso. Mostra só o comecinho, como ia ficar. Olha, ela jogou até leite. Sim. A gente vai jogar leite também pra ficar um bolo bem maciozinho. Ele vai ficar assim, mano. Só que esse recheio de chocolate não vai ter. Vai ser recheio de ninho. Porque esse recheio aqui, ó. Que esse recheio aqui, ó. Vai ser recheio de ninho com Nutella. Ou seja, mano. A gente meio que inventou esse negócio, essa montagem, essa mutação de bolo aí. Mas eu espero que fique bom. E acompanha... Eita! Não é o Covid não, mano. Não é o Covid. Não é o Covid. E acompanha esse rolê de hoje. Esse vídeo que vamos fazer com muito carinho pra vocês. Espero que dê tudo certo. Que a gente não queime nada. Puta vida. Tá pegando fogo, bicho. Vamos mostrar os ingredientes pra vocês. Se vocês quiserem fazer também na casa de vocês, fica a critério de vocês. Mas podem fazer, tentar também. Só não queime igual a gente. Porque eu não sei se vai queimar ou não. Vamos mostrar pra vocês agora. Os ingredientes do bolo, mano. Vamos lá. Os ingredientes. 200... Eita, gaguejada. É melhor deixar. É pra eles tira a print aí. Tira em print aí. Mais 60 gramas de farinha. Não sei o que. Não sei o que de milho, tarará, tarará. E esse aqui do recheio. E esse aqui é os ingredientes do recheio, mano. Que é o do recheio do ninho. E tem a Nutella que nós vamos jogar os pedaços de Nutella em cima, né? Então é isso, mano. Se vocês quiserem entrar na casa de vocês, esse é os ingredientes. E agora partiu, né, mano? Vamos lá comprar esses ingredientes. Chegamos, chegamos, chegamos. Vamos aqui comprar os bolo. É, esse mercadão atacadista aqui. É o que temos. Eu acho que eu não vou nem vir nele. Já vou estacionar aqui. É o primeiro que a gente viu pra ganhar tempo, né? É, pra ganhar tempo. E outra coisa, mano, que eu tava lembrando. A forma que tem na casa da Jennifer é aquela redonda com o negocinho no meio, né? É o furo. Aí a forma do vídeo lá é uma forma redonda sem furo no meio. Sem furo. Então a gente vai ter que procurar essa forma também, mano. Vamos ver se nós achas, né? Eu quero só ver esse bolo. Eu acho que não vai dar certo, não. Acho que vai ficar todo quebrado, todo amassado. Meu Deus, velho. Gente, esse cara é meio doido, velho. Meu amor de gente é lindo. Olha, meu Deus. E, mano, só uma coisa que eu vou contar sobre esse carrinho, que é o meu carrinho dos vídeos, né? Que tá. Então eu vou contar uma coisa pra vocês quando entrar lá dentro. Então, mano, sobre o carrinho. Vamos lá. Eu tô... Você lembra que eu tava falando pra vocês que provavelmente eu iria vender ele pra pegar o dinheiro e guardar e tal. Pra futuramente comprar uma casinha pra minha família vir pra cá, né, mano? Então, esse plano tá meio que indo pra frente. Por quê? Porque os vídeos que eu gravo, basicamente, todos são com a Jane. A gente vive se ajudando, gravando vídeos juntos. E ela tem o carrinho dela, né, mano? Então, tipo, eu não vou ficar tão, assim, na mão, né? Que ela vai me ajudar bastante, né? É, vamos estar juntos. Vamos estar juntos sempre gravando. Então não vai ser um problema ficar sem carro agora. Então, mano, o que eu quero dizer pra vocês? Que, tipo, se eu for vender, eu vou informar aqui pra vocês sobre tudo, mano. Porque, tipo, eu tô pensando já, já tô vendo já algumas propostas e tal de venda do carro, né, mano? E qual que é a minha ideia? O carro desvaloriza. Vocês estão ligados? O carro desvaloriza todo ano. E pro meu carro não desvalorizar mais, eu tô pensando em vender e deixar o dinheiro guardado. Eita bagaceiro! Aí, mano, eu vou deixar o dinheiro lá rendendo, entendeu? Pra ficar aumentando, valorizando. Pra futuramente eu juntando mais dinheiro pra comprar alguma casa, entendeu? No mais, o que eu queria falar pra vocês é isso, mano. Só pra manter vocês informados. E qualquer atualização eu vou fazer um vídeo específico sobre o carro, sobre a venda. Sobre qual que vai ser os meus projetos futuros. Mas é isso. Vamos voltar pra cá, pro foco do vídeo, que é o bolo, né? O bolo supremo de chocolate. Bolo de ninho. De ninho, com Nutella. Então, vamos comprar os ingredientes agora. A gente tá na parte de limpeza. O que que estão fazendo isso aí? Não sei também. Vamos fazer um bolo de sabão em pó, é? Mas é isso. Vamos comprar os ingredientes agora. Partiu! E mais uma vez, nós no rolê procurando essa Nutella, que nós não achamos. Igual da outra vez, tu lembra? Quando a gente foi fazer o brownie? Tem que ser um pouquinho, que é o guardador de chocolate. A gente foi fazer o brownie, foi o mesmo rolê, mano. Aja procurar essa Nutella e não achar. Mas vamos continuar procurando aqui, hein? Fé na coragem. Véi, nós não tá achando, não. Então, chegamos aqui, negócio de ração de cachorro, shampoo e não acha também. Então, mano, era pra ser Nutella, mas só acharam isso. Então, a gente vai ter que procurar no outro comércio, né? Só falta a Nutella. É, melhor deixar isso. Então, é isso. E aí, temos que ver, gente? A Nutella vai ser em outro lugar. Vamos procurar em outro lugar. Mas aí, estamos que ver, gente. Partiu. Pagar as continhas, né? Pagar as continhas. As continhas. Prontinho, mano. Tudo comprado. Tá chovendo e repagando a lejão. Deu nada. E agora vamos entrar da Nutella e da... E dá o quê? Bandeja. Não. Ué? A bandeja. A bandeja, mano. Porque tem que ser bandeja assim no meio. Oxe, salardinho. Esqueceu, foi? Chegamos. Agora vamos estacionar o carro. Não, chegamos não. Chegamos. Chegamos. Então, mano. A bandeja que a gente quer é mais ou menos desse modelinho aqui. Só que eu não entendi pra que tem esse negócio aqui, nessa borda. Mas ela é lisa, assim. Tem que ser sem o meio. A que a Jennifer tem na casa dela, pra vocês saberem, é assim, ó. Tem esse negocinho no meio. Então, a gente quer uma assim, olha. Vamos ver se nós achamos aqui, né? A chama, mano. É basicamente desse jeito aqui, olha. Lisinha, sem nada dentro. Só que tem que ser menor. Essa aqui tá muito grande, velho. Vocês estão indo, tem noção aí do tamanho dela? Em cima, mano. Só tem naquele tamanho grande. Vamos ter que procurar uma formazinha menor no outro shopping, né? E é isso. Tem um shopping de R$1,00 bem aqui em cima. Chegamos na outra, mano. Aqui na outra loja de R$1,00. E aqui, certeza que tem, mano. Já tô até vendo aqui as forminhas pequenas. Ela gostei de um valor. Uma facada no rim. E é isso, mano. Demoramos, mas achamos, né? A gente vai pegar um filhinho aqui de ovo. Olha só, gente. Que eu amo filhinho. Dancinha da comemoração? Dá. Ah, eu não queria vender o carro, não, mano. Ah, tem que vender. Tu tem que passar na frente pra tu pegar uma coisa melhor. Pegar uma casa pra tua família, pra tua espécie. Deixa no comentário o que vocês acham, mano. O que vocês acham? Esse carro aqui, gente, é muito especial. Porque eu e o Elie, a gente se conheceu desde dentro desse carro. Não, não é sério. Chegamos aqui no último comércio, mano. Pra comprar o último ingrediente, né, Bonita? Hoje no último comércio. No último mercado. Pra comprar o último ingrediente, que é a Nutella. Vamos procurar se passar na Nutellona agora. Prontinho, bebês. Agora é só partir o prato. Chegamos, bebês. Começar a fazer o bolinho, que ia estar enrolando demais, né? Então partiu. Vamos pra casa agora fazer esse trem. Tudo comprado, mano. Vamos lá pra lista. Ó, farinha de trigo já tem aqui. Tem aqui a farinha de trigo. Açúcar refinada, tem aqui. Cacau no pó. Cacau no pó, isso aqui, ó. Água mó, mantendo a água, né? Óleo de cozinha. Óleo de cozinha. Óleo de cozinha, quer mais? Vamos lá. Aí leite, também tem leite. Caxa de leite. Uma colher de limão. Trouxe logo dois. Dois ovos, ó. Café expresso. Uma colher de fermento, tá aqui fermento. Fermento. Uma colher de bicarbonato. Bicarbonato de sódio aqui. Aí pro recheio, gente, duas colheres de leite ninho. Tem que pegar o leite ninho lá, né? Ah, tá, leite ninho. Leite ninho em pó. Creme de leite, tem dois cremes de leite aqui. Pra poder dar mais recheio, pra gente colocar mais recheio. Leite condensado. E manteiga, mano, tá aqui certinho. Esses aqui são os ingredientes. Bom, meter marcha agora, misturar tudo. E acompanha o processo aí. Mas primeiro, né, mano, tá aqui a... Onde vamos colocar o recheio. Vou dar uma lavada aqui, ó. Porque, olha, ainda tá com papel, tá sujo. Tem que dar uma lavadinha aqui. Alguns momentos depois. Prontinho, mano, lavado aqui. Só que isso daqui não saiu muito, não, mano. Mas eu tentei tirar o máximo. Qualquer coisa, nós só vira pra esse outro lado aqui, olha. Se dá no mesmo. O primeiro ingrediente que ela fala, mano, é a farinha de trigo. Vamos tacar a farinha de trigo aqui dentro. Eu acho que uma duas bacias dessa tá bom, né? Uma duas baciazinhas cheias de farinha. Vau! Aí o próximo ingrediente é o quê? Era chocolate em pó. Chocolate em pó. Vamos tacar logo o chocolate em pó também. No vídeo, a gente vê ela colocando mais ou menos isso daqui de chocolate, né? Chocolate aqui foi mais ou menos isso. O próximo ingrediente, mano, foi... Mano, como a gente não tem a jarra, vamos mexer isso aqui de leite também, olha. Até o talo. Taca leite aí dentro, que é mais ou menos equivalente ao que ela colocou lá. Voltamos aqui pro vídeo tutorial, né? Já tocaram tudo, leite. Aí o próximo é água, né? E vamos tacar isso aí. Um minutinho? Não, só tem... Trinta segundinho só pra ficar morna e vamos tacar aqui dentro. Agora, mano, vamos adicionar a água morna e mexer já, né? É, mas não vou colocar muito, senão ela fica muito aguada. Vai, tá bom. Tá bom, tá bom de água morna. Vai. Isso aqui de óleo tá bom, será? Tá bom. Tá bom isso aqui de óleo. Gente, quero só ver isso. Deus me defender. Agora é só mexer ele e depois você coloca os dois outros. E a diarreia vem, né? A diarreia vem. Agora, olha como ficou, mano. Pastosinha. Vamos tacar agora o ovo, que é o último ingrediente que tá faltando, né? Segura meus ovos. É, dois ovos de galinha. Pronto. Taca ali, mexe agora. Mano, e ela provou, tá bem amargo. Aí vamos tacar mais um pouquinho de açúcar, né? O negócio caindo ali. E é isso. Tá bom, será? Vou botar mais um pouquinho. Dá um pouquinho. Tá bom, meu irmão. Pronto. Vai ficar bem doce e gostoso, né não? Doce igual mel. Doce igual mel. Irru. 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 Então, mano, olha como que ficou. A única coisa que tá faltando agora é uma colher de limão, que ela colocou na receita, mas no vídeo ela não faz, ela não coloca. Mas se tá na receita, é pra fora. Eu nunca vi bolo com limão e nem café, mas ele é índio, então não posso fazer nada. Não, tá na receita dela. Olha, uma colher de limão. Não, toma uma colher de fermento, né? Eita, meu Deus. Ele vai dar medo. Não vai não. Uma colher de café também. Tá, puxa, um monte também. Pronto, vou colocar uma colher e meia. Não, não tá. Não, tá bom, uma colher e meia. E agora é hora de provar. Prova aí pra ver como é que tá o gosto. Bora ver se agora melhorou, né? Tá bom? Tá melhor. Vem. Agora tá gostosinho. Prontinho, mano. Agora vamos só forrar esse negócio aqui com manteiga e trigo, né? Manteiga, trigo e bicarbonato aqui, ó. E essa parte aqui que eu não consegui tirar, mano, eu vou colocar pra baixo, ó. Gente, ele vai passar agora a manteiga aqui, ó. Pronto, é só melar aqui agora e pra pra cá. Agora vamos pegar o bicarbonato aqui dentro. Não, tá bom. Tá bom? Mexe, tá bem? Mexe, vai lá, mexe lá, mexe lá. Eita, vai mexendo, vai. Mexe, meu Deus, Dereck. Vai lá mexendo. Prontinho, mano. Olha como que ficou, tudo bem... Como é que é isso? Tudo bem bonito. É, bem bonito. Vai no vaso, não. Eu não sei o nome certo, mas é isso. Vai, pode colocar? Vamos tacar massa aí, vai. Eita, bagateira. Olha a bola, olha a bola. Olha como tá ficando. Mano, tá muito bonito isso, amiga. Tá vendo que eu acho que vai encher, sabia? Vai? Vai. Porque ele vai enchar, então vai ficar muito cheio. Minha, tem uma mão que vai dar pra fazer várias, várias, como é? Várias, vários recheios. Prontinho, agora vamos colocar lá, né? Gente, eu tenho que trocar essa mangueira, aquela mangueira ali, porque senão vai ficar que tá aquecido. E aí? Nós desligamos o fogão, tá? E aí, Zibi? Por causa da mangueira. Deixa aqui no meio, pronto. Isso. Seja o que Deus quiser, amém. Tá lá, bonita. Apega aqui em 30 minutos. E enquanto o bolo vai ficar assando aqui, belíssimo e bonito, mano, tá assando aí, nós vamos fazer o recheio agora, que o recheio vai ser de ninho. Pro recheio, mano, vai ter que ser um pó, um pó, meu amigo. Uma caixa de creme de leite. Você gosta de caixa de creme de leite? A gente tenta andar comigo, vai tá? Duas caixas de creme de leite. Então vai, taca lá. E os... Leite em pó. Leite em pó. Eu não quero ficar gás de um pó, não. Vai, leite em pó. Não, eu tô melhorando. Se você tá melhorando, eu tô piorando. Eu tô melhorando. Prontinho, mano. Creme de leite e leite em pó. E agora é só misturar. Prontinho, mano. Ficou assim, olha. Eu mexi bem. Aí agora a bonita vai fazer o leite condensado com manteiga. Com manteiga. E até virar tipo um brigadeiro. Depois eu coloco esse que ele fez aqui. Nós taquem esse dentro e misturam tudo. E vai virar o recheio. É, o recheio barra cobertura. Que nós vamos usar isso aqui pro recheio e pra cobertura. Fora a Nutella, que eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Tem esses dois negocinhos de Nutella aqui. Que é o que vai ficar junto com esse. E agora ela vai colocar aí, mano. Meter macho agora. Ó. Leite condensado. Já aprendem aí, ó. Eita, cadê? Eita, cadê? Tô brincando com o leite condensado. Eu vi. Prontinho, né? Ligou o fogo agora. Tá aqui, misturou com a manteiga. Esperando a manteiga derreter. Agora só me feio. Depois que a manteiga derreter, eu já venho colocando o negócio que ele fez aqui dentro. É, vai misturar esse com aquele lá. Depois que ficar tudo uniformezinho, misturado com a manteiga. Prontinho, já esquentou tudo. Agora vamos misturar isso aqui, né? Mano, eu espero muito que isso dê certo, velho. Eu espero muito que esse negócio dê certo aí. Essa nossa gambiarra, né? Eu nunca fiz o bolo assim. Eu... Na verdade, eu sou muito ruim de bolo, na verdade. É, vem. Nós percebemos no vídeo de 300 mil. Ô, na moral, hein? E aqui, mano, olha como tá ficando. Já tá ficando bem durinho. Mano, vamos meter o garfo. Ixi, tá bom, tá bom. Acho que queimou, gente. Tira, 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 tira. É, pera. Eu acho que queimou. Não, não, não. Meu Deus do céu. Não é possível esse bolo queimou, mano. Sangue de Jesus tem que... Queimou ele! Ah, não, velho. Por quê, mano? Que queimou, velho. Tá molhando dentro. Mano, o que é que a gente tá errando, velho? Eu também não entendo. Eu não sei mexer em fogo, mano. Eu não sei. Tá queimando em cima e tá ficando cru embaixo, mano. E agora? Mano, se vocês estivessem aqui, vocês iam sentir o cheiro de queimado. Gente, tá calor, tá... Gente, tá bom. Meu Deus do céu, mano. Queimou no meio do bolo, mano. Era pra ser um bolo, mano. Era pra ser um... Gente, tá tão duro que se eu bater aqui, ó... Toque, 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 toque. Olha a diferença, olha a diferença. Ó. A mesma coisa. Meu Deus. E agora? Vamos tirar. Vamos tirar. Pra ver, né? O resultado do desastre. Eu acho que vira assim. Meu Deus do céu. Mano, olha como ficou, velho. Olha como ficou. Olha isso aqui. Olha a lua. E é isso, mano. Olha o que que deu. A merda do bolo. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, mano. Parece um pedaço de carvão, velho. Olha aqui. Olha isso. Tá ficando bom, eu acho, né? Não sei. Mano, a intenção foi boa. Pô, aí o resultado. Caraca, velho. Nossa, que bosta. Uma bosta. Tudo queimado, mano. Tudo. Olha. Bom, eu tive uma ideia. Ah. Pra gente, porque já perdeu muito tempo. Perdemos. Pra gente não perder tanto tempo, a gente pelo menos salvou o recheio. A gente vai na padaria, compra o bolo e faz o recheio. Pra gente cargar, né? Pronto. E é isso. O que que tu acha? Também acha legal. Compre um bolo assim de chocolate já pronto. É, vamos fazer. É o jeito, mano. Porque nós é ruim de... Mano, nós não prestes na cozinha. A gente tenta vir pra cozinha de teimoso que a gente é. É. Juntam a uma burra com um burro. Dá dois burros. Olha aí, ó. Que gasto. E outra coisa, mano. Deixa aí no comentário aí o que foi que a gente que vocês acham que a gente errou. Se a gente... Qual a temperatura do fogo ideal. Porque se numa outra oportunidade de fazer um outro bolo, a gente vai fazer do jeito certinho, mano. Porque no vídeo ela não diz nada sobre temperatura e sobre minutos. O tutorial do vídeo que a gente assistiu. Então é isso, mano. Infelizmente deu merda. Mas é isso. Vamos procurar o bolo que ainda tem um pinguinho de... Uma esperança assim, olha. Um raiozinho de luz no fim do túnel. Se a gente achar o bolo de chocolate, a gente vai usar esse recheio e vai fazer o bolo de Nutella. E é isso, mano. Partiu atrás desse bolo aí pra poder... Finalizar esse vídeo com um pouquinho de alegria, né, mano? Já basta essa tristeza aí do bolo ter queimado, né, velho? A bonita vindo aí. E vamos lá. Chegamos aqui na padaria, mano. Vamos ver se nós fazemos esse bolo pra salvar o vídeo. Porque já deu, mano. Já deu de desastre de queimar o bolo. Nós temos que dar uma melhorada. E aí, gente, nós temos que fazer um curso de culinária, sei lá. Chamar um padre, alguma coisa. Mano, o que acontece? Olha esses bolos aqui. Esses bolos aqui já estão tudo com recheio já, mano. Nem dá pra nós, tipo, partir no meio e colocar mais recheio. Queria achar um bolo bem, tipo, cruzão. Um bolo sem nada, entendeu? Não tem, acabou de enxergar, mano. Aí, tipo, não tem como pegar um bolo recheado e tacar mais em recheio, né? É osso, galera. É osso. Eu acho que o vídeo vai terminar ruim mesmo. Mano, de verdade. Eu não queria trazer esse vídeo, assim... Era pra ser bem descargado, igual eu fiz hoje. Minha cabeça tava um bolo perfeito, com recheio. A gente fazia uma dancinha de comemoração, porque finalmente saiu o bolo top. Mas olha o que que deu. Deu isso, mãe. Esse desastre. Gente, comenta aqui... Porque vamos trazer a parte 2. Tá ventando, tá ventando muito aqui. E tá ventando demais. Daqui a pouco o vento tá levando norte. Nossa, é magra? É isso. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse vídeo, não. Dessa tentativa de fazer esse bolo, mano. E no próximo vídeo, na parte 2... Se gostou, deixa o like e já comenta aqui nos comentários. Isso. E na parte 2 nós vamos tentar de novo e vai ter que dar certo. E é isso, mano. Tamo junto. Tchau, tchau.